Em sessão que aconteceu na tarde de quarta-feira 7 de julho e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 51 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 103. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsinor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.